Seja muito bem-vindo, está no ar mais uma edição do programa Malu Visita, um programa de jornalismo e colunismo social que visita os melhores lugares e está sempre presente nos melhores eventos. E você é meu convidado para me acompanhar nestas visitas. Fique comigo, vamos acompanhar os destaques da semana. Tudo isso em um minuto. Não saia daí, o programa já volta. Vem conhecer o Barretos Canto e Termas Park. Um lugar perfeito para curtir as férias, para levar a família e reunir toda a galera. Um lugar que junte adrenalina e diversão. Eu vou cair na praia, o que é tudo de boa. Barretos Canto e Termas Park, eu me apaixone. Barretos Canto e Termas Park, eu sempre voltarei. Um lugar perfeito em Barretos esperando. E é por isso que estou sempre aqui. Barretos Canto e Termas Park Descubra 1.500. Ouro Malte. Se beber, não dirija. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Todos os anos, o Hotel Nacional comemora o dia da secretária recebendo elas. Esse ano não foi diferente, mas teve um plus. Muitas novidades. Inclusive, a casa teve recentemente uma mudança de bandeira. Acompanhe. Todos os anos, o Hotel Nacional recebe as secretárias para que elas comemorem o seu dia aqui. Todas juntas, né Ana? Mas esse ano, o Hotel Nacional tem muito mais novidades. Tem um monte de coisa acontecendo. Vamos contar para o meu público? Com certeza, né? Nós, todos os anos, fazemos o tradicional evento das secretárias. Nós primamos por esse evento, porque é o momento onde nós prestigiamos os nossos clientes. E esse ano, o hotel vem com novidades. Nós construímos uma torre com 72 apartamentos. E são muito bonitos. Eu convido quem não conhece a vir conhecer. E também, a partir do dia 1º de agosto, nós estamos integrando a rede Intercity Hotels. É uma rede de grande abrangência a nível nacional e internacional também. Nós temos o hotel agora em Montevidéu. Então, são muitas mudanças e muitas coisas positivas acontecendo aqui no hotel. Quantos anos já tem o Hotel Nacional aqui na cidade? Eu acho que ele é um dos mais antigos, né? Ele tem quase 40 anos. E ele passou agora de cento e poucos quartos para quantos? Nós passamos de 153 leitos para 225. E em boa hora, na hora que o prefeito anunciou três grandes congressos médicos na cidade, né? Exatamente, né? A nossa Secretaria de Turismo, junto aí com a Prefeitura, trouxe três eventos para 2018. Eventos bons que vão movimentar o mercado, né? Tanto hoteleiro quanto outros segmentos para São José do Rio Preto. E essa bandeira? Conta um pouquinho dela para a gente. Ela é uma bandeira com mais de 40 hotéis, pulverizados em todas as regiões do Brasil. Como eu disse, tem o hotel em Montevidéu também. E é uma rede que cresce em franca expansão. E hoje eles fazem a distribuição das nossas diárias, né? A nossa parte comercial está com a Intercity Hotéis. E nós estamos muito felizes por esse momento. Bom, Anny, hoje a gente está comemorando aqui o dia do secretário, o dia do secretário. Como todos os anos, eu cheguei aqui, entrei e falei, gente, olha o capricho. Você faz uma coisa tão caprichada para recebê-las. É fantástico, elas gostam muito, né? Sim, nós fazemos com muito carinho, né? Pensando realmente em prestigiá-las, né? E estão sempre buscando fazer o melhor. E o que você fez esse ano? Nós fizemos um coquetel, uma coisa mais leve, mas nós temos aí sorteios, mais de 60 brindes para ser sorteados. Quase todo mundo vai sair com presente. Na entrada, todas já ganham, né? Um presente. Um presente do hotel. E nós também fazemos sorteios. Tem viagem com a João Pessoa, para o Rio de Janeiro, inclusive em um dos nossos hotéis do Rio de Janeiro, que é 5 estrelas. Então tem muita coisa boa para poder estar sortindo. Entretenimento ficou com a Top Show esse ano. Eles vão estar animando aí o pessoal. E a nossa música ficou a Banda Sociedade da Música também, para fazer animação. E a feijoada, continua rolando? Continua rolando todos os sábados, tradicionalmente também, né? Nós temos a nossa feijoada a partir do meio-dia. E é muito saborosa. Se você ainda não veio, eu te convido a vir conhecer ou experimentar novamente. Com certeza, né? Cada dia está melhor. Então, Ana, boa festa e obrigada. É um prazer. Obrigada. E quem está aqui no Hotel Nacional, comemorando o Dia da Secretária, é o departamento de Martin, lá da IG. Eu estou aqui com a Elisete Rocha. Prazer te ver aqui. As meninas todas contentes aqui no Hotel Nacional hoje. Com certeza, Malu. Olha, o Hotel Nacional sempre recepciona todos com muito carinho, com muita atenção em todos os aspectos. Sabe? Nos eventos, nas hospedagens. A gente só tem, assim, uma parceria muito boa com o hotel por toda a atenção que ele sempre nos dá o ano inteiro. Todas as pessoas que vêm de fora, a gente sempre recomenda e acabam, assim, sabe? Ficando felizes com o atendimento do Nacional. A Ana arrasa. O Hotel Nacional é demais. Elisete, vamos festar. Obrigada. Eu te agradeço, gente. Obrigada. E o Marcelo Marinho, ela é da Intercity, essa nova bandeira que chega a Rio Preto e que chega com tudo aqui no Hotel Nacional. Marcelo, bem-vindos. Obrigado, Malu. Prazer estar em São José do Rio Preto, uma cidade pujante do interior de São Paulo. Referência, como a gente conversava, na área médica, inclusive, né? Agrícola. Então, a gente tá muito feliz de colocar um pezinho aqui. Bom, e vocês entraram aqui no Hotel Nacional, são duzentos e poucos quartos. Qual que é o diferencial de vocês? O que muda no Hotel Nacional hoje? O que vocês trouxeram pra gente? Claro. O Hotel Nacional é até o super tradicional da cidade. A gente se sente orgulhoso de ter sido eleito pra colocar a bandeira aqui. É uma parceria fundamentalmente comercial. A Intercity hoje é o terceiro maior grupo hoteleiro do país, né? E a primeira com rede nacional, com bandeira nacional. Então, a gente vem trazer toda a nossa força de vendas. Hoje, são mais de 17 cidades do Brasil. Desde Manaus até Montevidéu, a gente colocou o pezinho um pouco fora do país. Então, somos referências no segmento executivo, no segmento de empresas. Então, a gente traz todo esse know-how. O Hotel Nacional é um hotel que tá completando 40 anos no próximo ano. Um hotel que vem se reinventando. Quer dizer, recentemente uma ala nova. Não sei se tu já teve o prazer de conhecer. Reformada. A ideia é que gradualmente a gente também venha reformando os outros apartamentos, que já foram ao longo dos anos. Eu, como hoteleiro, fico surpreendido com o belo trabalho que é feito aqui de manutenção. E eu digo que o hotel é sempre um conjunto, né? Você pode ter um hotel novo, mas ele não tem alma. Você pode ter um belo centro de eventos, mas você não tem serviço. E eu acho que aqui eles fazem um excelente trabalho. A Intercity vem pra coroar tudo isso que vai ser feito aqui. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Malu. Tem novidades lá no Tio Jacó do Iguatemi, Rio Preto. E o programa Claro trouxe todas elas para você em primeira mão. Acompanhe. Minha visita hoje é aqui no Tio Jacó, porque tem cardápio novo. E tá uma coisa assim do outro mundo. Eu tô ao lado da Regiane. Regiane, olha, meu favorito, que é o quibe com coalhada do Tio Jacó. Agora tá ainda mais chique, né? Dentro desse cardápio vão ter várias mini porções. Então aqui a gente tem uma variedade de pratos árabes, mas às vezes chegava o cliente querendo... Ah, queria só um aperitivo, uma porção pequena. Ou de repente quer experimentar vários, né? Sim. E a gente já, quando a gente faz evento, ou mesmo no prato, essa combinação é perfeita. Então a gente criou o quibe na colher, que seria imitando o brigadeiro na colher, o nosso é o quibe na colher. Então, também uma das novidades desse cardápio é a combinação dos vinhos, harmonizando com todos os pratos. Até quem fez isso pra gente é o Aurélio, lá da Santa Madonna. Então ele vai muito bem com o vinho frisante, então pra um happy hour, pra umas amigas. Como a gente tá aqui batendo um papo, então é maravilhoso. Cada prato do cardápio, ele já vem com uma sugestão abaixo, né? Porque se você não conhece vinho, você já pode aprender, já no cardápio você já aprende. Porque cada prato já vem com a sugestão. No caso aqui, o quibe, ele veio com essa sugestão, que é esse moscato frisante, né? E que combina perfeitamente com o toquinho da coalhada e o toquinho do quibe. Mas aí tem uma carne que é com tinto, tudo assim, tudo elaborado com muito carinho pelo Aurélio. Sim, é um profissional da área, né? A sugestão não é nossa, é uma sugestão de um profissional. E que onde faz essa combinação perfeita. Até como a gente tem visita de muitas confrarias, grupos que vêm pra um happy hour ou mesmo pro jantar. Então a gente tinha essa necessidade, uma exigência desse público aqui, dessa harmonização, dessa indicação de opções de vinho com os nossos pratos. Mas você vai contar pra mim o que mais que tem, além dos pratos em pequenas porções? Tem um sanduíche de linguiça que eu já vi ali maravilhoso. Maravilhoso. O artesanal hoje, ele tá tendo muita procura. Então, como a gente já tem no almoço linguiças artesanais, o cliente fala assim, ah, eu queria uma porção daquela carne que tá lá, uma porção daquela linguiça que tem lá com o churrasqueiro. Então a gente já montou essa porção pronta. E esse mix de linguiças artesanais, eu acredito que vai ser um sucesso. Mas aí vai ter opção de massas, peixes, o bacalhau também, que é um grande sucesso já no nosso almoço. A gente formatou um prato que é uma porção de bacalhau, mas que dá pra, de repente, pra beliscar aí várias pessoas como... Pra um aperitivo. Esse menu, ele tá o dia inteiro na casa, apesar de que na hora do almoço eu tenho o buffet, mas eu posso pedir a qualquer hora do dia? Sim. O almoço, ele já é um sucesso. A gente já tem uma grande variedade de comida por quilo, em salada, em pratos quentes. Mas o cardápio, o à la carte, ele funciona das 10 às 10 da noite. O Tio Jacó hoje, ele é dois restaurantes em um. Então, tem o almoço, né, que a gente já tem uma clientela fiel, que são pessoas próximas, muita gente de fora, que tá sempre aqui no Iguatemi, por conta da nossa variedade. Aí, à tarde, é esse cardápio, né, com essas novidades pro happy hour, e à noite, que é o jantar e porções também. Então, vem aqui, vem conhecer o novo cardápio aqui do Tio Jacó, no Iguatemi Rio Preto, né? Sim. Todos convidados. Todos convidados, estamos esperando. Vamos brindar agora? Você está assistindo o programa Malu Visita Sempre nos Melhores Lugares, frequentando os melhores eventos de toda a nossa região. E você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aqui na sua telinha. E não se esqueça de visitar o nosso site de notícias, atualizado diariamente, várias vezes por dia. Visite-nos e não saia daí, já voltamos. E você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais. O que atrasa, deixa a maré levar... Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974, no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Festinho ou festão merece Shop Germania? Ligue Shop Germania tem para você em sua linha de produtos Shop Claro, Shop Escuro, Shop Com Vinho e o Germania Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shop Germania. Rogério e Cássia Rosales mais uma vez surpreenderam a todos na organização da sua festa anual, o Boi no Rolete. E o programa estava lá. Oitava edição do Boi no Rolete aqui em Rio Preto e olha quem nós estamos recebendo aqui, o Ronaldão. Que prazer tê-lo aqui em Rio Preto, você tem negócios por aqui, né? Sim, tenho negócios aqui, a parte imobiliária, a parte rural, né? Então, tenho minha esposa daqui, meus filhos nasceram em Rio Preto, então, a raiz forte aqui em Rio Preto. E você veio para a festa para prestigiar a refrigeração Cacique? Exatamente, é a primeira vez, recebi o convite, achei super interessante, eu acho que o trabalho é muito bem feito, é um trabalho bem bacana, bem forte. Eu, logicamente, que vim prestigiar e participar desse lindo evento. Um prazer tê-lo aqui e volte sempre. Muito obrigado, um prazer todo meu. Luiz, é fantástica essa festa, né? Eu adoro. Uma atitude, é uma ação bacana demais, né? Falu, além de ser fantástica a festa, ainda tem esse caráter todo social, que para as entidades é muito importante. Nosso intuito, né? É multiplicar o valor dessa moto para ajudar ainda mais a instituição. A Renascer é uma instituição que atende 300 pessoas deficientes, todas em risco, né? Em vulnerabilidade social. Então, todo o valor é muito importante. Então, esse ano nós estamos muito felizes, porque nós conseguimos, esse ano, juntar sete instituições e cada instituição vai ganhar uma moto zero quilômetro, para ela fazer uma ação de multiplicar essa moto, uma rifa. O exemplo do ano passado, um carro que nós demos foi pago no valor de 33 mil reais e a instituição, que foi o IEFA, conseguiu chegar no valor de 108 mil reais. Isso é fantástico. Então, assim, é muito bacana toda a comunidade das instituições participar desse evento, né? O Cássio é muito trabalho, eu sei, porque eu estou acompanhando vocês há meses, na organização, organização. Quer dizer, não é de um dia para o outro, né? É tudo muito pensado, mas vale a pena, né? Vale, vale muito a pena, é realmente muito cansativo, a gente se doa muito, mas no final o que vale é a recompensa, é ter todas essas instituições bem e que deu tudo certo. Esse ano foram vendidas 800 camisetas, só que nós trouxemos as sete instituições para participar, para se envolver, entendeu? Então, esse é o espírito da coisa, é trazer as pessoas para participar do evento. E no próximo ano, é uma coisa muito bacana, Malu, as três primeiras, nós estamos ajudando sete esse ano, as três primeiras que mais multiplicar esse dinheiro, nós vamos ajudar o ano que vem e vão sair quatro, e vão entrar outras quatro, que eu não sei quem são. Pode ser qualquer uma que presta serviço para a comunidade do Estado do Rio Preto. E hoje você conseguiu envolver seus funcionários, você sempre envolve, né? Sim, sempre, eles ajudam muito, sempre querendo, eles querem, não é nada por obrigação, nada, eles querem, eles se doam, como a gente. Bom, se você não reconhecer o rosto, você vai reconhecer pelo menos a voz, porque pelo menos uma vez na vida, todo mundo já escutou, né? Filho da mãe, Malu, um beijo para você, para todos os seus telespectadores, Malu, visita, só falta visitar o meu rabaco, seus filhos da mãe. Prazer, Malu. Prazer ter você aqui nessa festa bacana, né? Uma festa 100% beneficente, feita com tanto carinho, é sempre bom prestigiar, né? Eu fico muito feliz, é o segundo ano que eu participo, e é muito importante para nós como comunicadores, eu que trabalho no rádio, na Band FM, inclusive um abraço para todos os nossos ouvintes, você que acompanha a Hora do Ronco. Então é muito importante para nós, comunicadores, poder fazer a nossa parte, que é difundir a festa, comunicar, avisar, para que a gente tenha esse sucesso que está tendo, a oitava festa, lotada, todo mundo participando, empresários, comerciantes, enfim, aquelas pessoas que realmente fazem mais do que podem, que é ação beneficente. E quando a gente sabe que realmente é 100% beneficente, que toda a renda, que todos os produtos arrecadados serão doados para as pessoas mais carentes, para nós é muito gratificante. Eu, particularmente, o Emerson França, eu faço questão de participar em todas, tanto é que eu vim de São Paulo. Espero te ver aqui o ano que vem, então. Com certeza, e todo mundo que está assistindo a gente também, você que não veio, você vai acompanhar todas as imagens da Malu visita, você vai ver que é muito legal e muito importante a sua presença. Um beijo para todo mundo e fica o convite aí, todos os dias, das 5 às 6 da manhã, tem o Band Bom Dia, depois das 6 às 9 da hora do Ronco. Beijão para vocês. Obrigada, Emerson. Feijão Chique, Baival de Nelui, cerveja 1500 gelada, né Fabrício? É hoje é o dia. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de samba, é dia de feijoada, é dia de 1500, dia de alegria. E olha, com exclusividade, aqui no Malu Visita, você assiste agora a cobertura do Feijão Chique, Baival de Nelui. Hoje é dia de feijão chique, Baival de Nelui, que é sem dúvida nenhuma a feijoada das feijoadas, como eu disse no meu site, que ela é diferenciada de tudo que existe no mercado, né Lui? É uma festa glamour, é uma festa com toque e elegância, é a festa da Baival de Nelui. É, na verdade, o interessante dessa festa é que todos os convidados são amigos, amigos antigos. É a nata da sociedade Rio Preto, o pessoal que vem aqui para se fraternizar, como se fosse um casamento, como se fosse uma festa de família, que todos, as mulheres, os homens, eles se dividem nas mesas, porque se encontram com velhos amigos, então é uma festa gostosa por causa disso. Não é uma festa para paquera, não é uma festa de azaração, é uma festa de amigos. E você tira do ninho pessoas que faz tempo que não convivem, né, mas que fazem questão de estar aqui para te prestigiar. É, eu fico muito envaidecido, muito orgulhoso, sabe, por eles fazerem isso, porque realmente são pessoas de low profile, que quase não saem de casa, mas fazem questão de me prestigiar. E eu fico muito feliz. E você pensa em cada detalhe também, né, ele está sendo modesto, cada detalhe, desde o pastelzinho, aquele torresminho que vem, já tudo tem um saborzinho gourmet, gourmet de verdade. Tudo muito quentinho, viu, tudo muito quentinho. Não tem saquinho de batata frita, não tem esse tipo de coisa, desculpa. E tem as maçãs também, que é para as pessoas que têm glicose, para as pessoas na hora que forem embora, apanharem uma maçã da macieira e comerem, porque é bom, né. E a cerveja 1500? É, maravilhosa, porque é por isso que eu trouxe a maçã, porque uma cerveja dessa, o pessoal bebe, não para de beber. Aí, então, pelo menos eles assentam um pouco o álcool, né. Sabe quem que eu gostei de ver aqui? A sua mãe. Ah, que maravilha, né. Nossa, que delícia. Que bom. Ela não veio ano passado, né. Olha que delícia, ele conseguiu trazer até a mãe dele para a festa, assim, bacana, né. Que bom. E ela está toda feliz. Tá, muito feliz. Que bom. Ela se dispôs a vir, é um trabalho, né. Ela é cadeirante e é uma operação de guerra para trazê-la. Mas conseguimos. Ela veio com a Candinha lá da Geripe, a presidente da Geripe. E estão aí, estão se divertindo. Olha, Lui, muito obrigada pelo convite. Está uma delícia aqui. Está cheio de colega. Tem colega até de Bauru, de Bonifácio, de Catanduva, colunista de todo lugar, Olímpia. Muito prestigiada, parabéns. Muito obrigado e agradeço também a presença do seu programa aqui, que só vem enriquecer a minha festa. Obrigado. Feijão chique do colunista Waldir, né, Lui? E chique mesmo, porque a gente vai em várias festas, né, Fabrício? Mas até a cerveja aqui, ela é diferenciada, né? Cerveja 1500, puro malte. Uma cerveja gostosa. Uma cerveja chique. Uma cerveja chique, assim como o feijão chique do Waldir Lui. Como você disse. Aqui é tudo muito bem selecionado, né, Malu? Desde todo o material que ele cuida para poder fazer a própria feijoada, até o próprio pessoal, o convidado, o público que frequenta a feijoada do Waldir Lui. É um público exigente, que vem crescendo em Rio Preto a apreciação pela 1500 devido a esse público, né? É assim, um produto que agrada a todo o público, como a gente já vem dizendo isso. E aqui é a prova disso, né? Nós já falamos várias vezes no programa, por que que a 1500 é tão gostosa? Mas vamos falar de novo, Fabrício? Sempre, né, Malu? A 1500, ela tem uma receita única. Uma receita tradicional de cerveja, que nada mais, nada menos do que água, malte e lúpulo. Um teor alcoólico super agradável, de 4,7. Que é o teor alcoólico para o calor. E ela agrada, como eu disse, ela agrada a todo tipo de público devido ao seu mais refinado material para poder fazer o produto, né? A matéria-prima dela, né? E vocês estão aqui na região há 4 anos. E se eu não conheço a 1500, onde eu posso saborear? Onde eu posso experimentar? Se eu quiser beber em casa, eu tenho certeza que tem o mercado que vem. E tem os bares, restaurantes, que também tem, né? Tem. Hoje nós temos vários bares bem frequentados da Rota Noturna, que a gente disse. Nós temos o Bar Dom Pedro, nós temos outros bares como o Beef Good, na região dos Amas. Nós temos... É difícil eu falar para você todos os bares, porque a gente pode esquecer de um ou outro, né, Malu? Mas, assim, os bares mais bem frequentados de Rio Preto hoje, você encontra a 1500, né? Devido à boa qualidade, à boa procura que está tendo desse produto. Então, assim, dia por dia, como você mesmo disse, há 4 anos nós estamos fazendo um trabalho. É um trabalho lento, porém, a cada consumidor que prova do nosso produto, ele tem a certeza da qualidade que a gente está propondo. Agora, se eu quiser degustar em casa, eu encontro no mercado também? Nos melhores mercados, assim como, por exemplo, no Mufato da Juscelino, você encontra. E outros mercados que trabalham com produtos mais refinados, você vai encontrar a 1500. Qual o recado que você manda para o pessoal? Manda um recado para o pessoal, assim, como um dia de hoje, uma festa glamorosa, que tem como prioridade o nosso produto pelo segundo ano, automaticamente isso prova que a gente tem oferecido um produto de qualidade. E eu digo a vocês, que ainda não provaram a 1500, provem e aprovem o que eu digo. Nós temos um produto de altíssima qualidade para consumidores de bom gosto. Venha com a gente, experimente a 1500 e seja você mais um tomador fiel desse produto que tem agradado e vai agradar você também. Muito obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Já estamos a mil por hora nas próximas visitas e eu aguardo você. Enquanto isso, vá até o nosso site, maluvisita.com, um site de notícia atualizado várias vezes por dia, todos os dias da semana. E siga-nos nas nossas redes sociais. E vejo você na próxima edição. Até lá! Inscreva-se 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 Enscreva-se Tchau, tchau.